A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É isso aí? Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Todos os meus filhos estão mortos. O que você está fazendo? Você sabe que eu não sei o que eu estou fazendo? Não sei o que eu estou fazendo. Você não está comendo! Não é assim que eu estou comendo! Eu não estou comendo! Então, ele me envia o meu irmão e me envia a casa. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos lá. 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 Amém. 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 A gravação é um bem-umoso. Você pode me perguntar. Você pode me perguntar. Eu queria o quê? Aqui está os cabrón. Meu Deus, eu estou dizendo nesta desculpa! Para cair está isso, vocês vão falar de nada. Você deve ter falado? Eu não posso até restaurar isso! Eu estou associando. O meu Deus, está como esse. Não sei do que não vem aqui. Você deve saber? Ah, hum? E então eu vou fazer uma coisa aqui, que eu vou fazer uma coisa aqui, e como eu estou fazendo a minha vida. Eu estou falando agora que eu estou fazendo aqui, mas eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma coisa aqui. Então, já estávamos em DGP, dois diretores e os direitos. E todos eles estão trabalhando aqui, eles estão trabalhando aqui, e não podemos analizar em vigilância. Quem é que eu estou fazendo? O que você quer dizer com o espelho? você quer dizer o espelho? ... ... ... Se inscreva no canal.